Amigos, vamos conhecer várias famílias animais incríveis! O que acontece na família dos leões? Vamos conferir! Galinha! O que o Sr. Galo está fazendo? O Sr. Galo canta para acordar todo mundo quando o sol nasce! Vamos pedir ao Sr. Galo para acordar as galinhas! Olha! As galinhas ainda estão dormindo! Vamos acordá-las com o Sr. Galo! Uau! O Sr. Galo é demais! Ele acordou todas as galinhas! Uau! As galinhas vão botar ovos! Vamos cuidar delas juntos! As galinhas precisam do ambiente adequado para botar os ovos! Uau! As galinhas cortaram ovos! Teste! Na família das galinhas, quem canta para acordar todo mundo quando o sol nasce? Sr. Galo! Senhora Galinha! Legal! Você acertou! Só o Sr. Galo consegue cantar bem alto! Na família das galinhas, quem tem a crista pequena e a cauda curta? Senhora Galinha! Sr. Galo! Legal! Você acertou! A cauda da galinha é menor que a do galo, assim como a crista! Uau! Você ganhou um adesivo legal! wasata da galinha! Você é um